E apesar de hoje, antes de as crianças mostram os adultos do cantante que eles se divertiram. É por ali, papai. Tá bom, não se apressinou. Depois as crianças mostram o local onde elas estavam se divertindo e provaram coisas novas. Era essa sopa que nós experimentamos. Só nós experimentaram a Pikachu por quê? Que era muito picante e eu vou provar. É muito bom. Deixa que eu come então. É picante mesmo. Eu também tô achando muito picante. Melhor bebermos o suquinho que vocês provaram. Ufa! Que alívio, né? Não! Não! Não experimente a sopa picante! Ai, tá muito picante! Socorro! Socorro! Não chora, Ian! Na hora pra provar a sopinha! Da próxima vez preste mais atenção, Ian! É muito perigoso beber com essa picante! Tá bom! Não vamos fazer isso! Enquanto antes de dar se vocês comeram só um pirulito e um cupcake! Vamos mostrar, mamãe! É aqui! Doces! Doces! Foi aqui ontem à noite! Ontem à tarde eles vieram pra cá! Foi aquele pedido que ia pegar ali em cima! E foi o cupcake que a Luísa pegou! Muito gostoso! Então eu vou pedir... Eu vou pedir... Eu vou... Pedir essas duas sortinhas! Obrigado, moça! E volte sempre! Hum! Uma delícia! Tão bom doce, hein? Matem sempre quando eu vier! Agora é hora de fechar a loja porque já vai anoitecer! Tenha razão! Vamos lá! Pra casa! Pena-lu-lu-lu-lu-lu-lu-la! Tô me desfuando só umnun! E! A noite é só outra vez! Que era que tava na hora de... DOR-MIR-PA-TODO-MU-U-M ОтEDOR-MU! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E fim do nosso episódio do Toca Life.